A CIDADE NO BRASIL Vem, dize minha alma ao Senhor Vendirei ao Senhor toda a vida Cantarei ao meu Deus sem cessar Cantarei ao meu Deus sem cessar Vem, dize minha alma ao Senhor Vendirei ao Senhor toda a vida Cantarei ao meu Deus sem cessar Cantarei ao meu Deus sem cessar Não ponhas vossa fé nos que mandam Não há homem que possam salvar Volta a terra ao faltar e o respiro Nesse dia seus planos perecem Vem, dize minha alma ao Senhor Vendirei ao Senhor toda a vida Cantarei ao meu Deus sem cessar Cantarei ao meu Deus sem cessar É feliz quem o Deus de Jacó Vem, dize minha alma ao Senhor Vem, dize minha alma ao Senhor Vendirei ao Senhor Vendirei ao Senhor toda a vida Vendirei ao Senhor toda a vida Cantarei ao meu Deus sem cessar Cantarei ao meu Deus sem cessar O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos Vem, dize minha alma ao Senhor Vendirei ao Senhor toda a vida Cantarei ao meu Deus sem cessar Cantarei ao meu Deus sem cessar O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Vem, dize minha alma ao Senhor Vendirei ao Senhor toda a vida Cantarei ao meu Deus sem cessar Cantarei ao meu Deus sem cessar Ele ampara a viúva e ao órfão Mas confunde os carinhos dos maus O Senhor reinará para sempre O Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor O Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor Vendirei ao Senhor toda a vida Vendirei ao meu Deus sem cessar Cantarei ao meu Deus sem cessar O Senhor, ó Senhor, ó Senhor 3 O Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor bai Vendirei ao Senhor O Senhor, ó Senhor Vem, dize minha alma ao Senhor Vendires ao meu Deus sem cessar